E aí pessoal, beleza? Fiz uma adaptação na SJCAN, coloquei aquele jackzinho, que a minha é original, ela não tem a entrada para o microfone, aquela entrada P2 Enfim, eu mesmo a adaptação, vamos ver como é que ficou Peguei o microfone na tela mesmo desses vagabundos aí só para testar Se funcionou, aí eu vou comprar o microfone do Pato, Pato Motos Testinho rápido aí, vamos ver aqui na cidade e na rodovia, vai pegar muito vento Vamos ver se está gravando, eu esqueci de fazer a adaptação da luz de LED também, depois eu faço Que a SJCAN é ruim, ela não tem a luz na frente, ainda precisa ver, está gravando Estou aguentando mais chuva, cara, aqui está chovendo todo dia, quase todo dia, bem dizer Estou até rouco É engraçado andar com a câmera, pessoal, olha Aqui não é muito comum, cidade pequena O pessoal ficou olhando, achando estranho Boa, tem duas faixas, os caras não vão do outro lado, cara, brincadeira, viu Olha, está a 120 aqui, vamos ver como é que vai ficar com o áudio Se funcionar, se tiver legal, tudo certinho, funcionando a câmera, eu vou comprar do Pato Motos O microfone do Pato Motos, vou comprar para a MSJ e para a minha GoPro também Esse meu capacete, ele é bem justinho na cabeça, acaba ficando, parece que estou falando com um ovo na boca, sabe Vamos testar com o capacete aberto agora, com o capacete aberto não, com a viseira aberta, né Como é que vai sair o áudio, vai sair melhor ou não, vai sair mais abafado ou não É isso aí, pessoal, valeu, viu Vamos ver como é que ficou esse teste aí Dá um comentário aí Valeu, tchau, tchau Tchau